Dinamizar a economia do Conselho e promover a gastronomia local é o objetivo da Autarquia Pacense, numa iniciativa que decorre este fim de semana e que alia o Capão à Frio Mundo, ao centro interpretativo da Citânia de Sanfins. Para os proprietários dos restaurantes que se associaram a esta iniciativa, os fins de semana gastronómicos ajudam a promover o Capão, aumentando também o número de clientes. É sempre uma boa iniciativa, é sempre uma boa iniciativa porque realmente traz gente e os restaurantes serão conhecidos através destas iniciativas e sempre traz alguém e sempre se vai de um lugar onde este prato, que realmente começa a ter mais venda que tinha. Depois de saborear o prato típico de Passos de Ferreira, ou seja, o Capão à Frio Mundo, os visitantes podem ainda percorrer a Citânia de Sanfins. Tem que se dirigir, neste momento, neste caso, estamos na Citânia, tem que se dirigir aqui à Citânia, vim ter aqui o centro interpretativo e depois cá, que estou eu, que acompanhará e fazer a visita guiada, quem estiver interessado, ao Castro. Isto é tudo feito de uma forma gratuita? Sim, sim, é gratuito, totalmente gratuito, tanto no museu, no museu arqueológico, como aqui na Citânia. Um roteiro turístico aliado aos fins de semana gastronómicos, numa iniciativa que visa desenvolver a economia da região.